Bom dia 201, boa tarde 202, tudo bem com vocês? Hoje nós faremos a correção de matemática, tá? Que foi atividade em folha. Pegue então as suas folhinhas e acompanhe aí com a tia correção. Vamos lá? Então vamos lá, número 1. Escreva alguns resultados da tabuada do 2 por extenso na cruzadinha. Então vejam só como que ficou. 2 x 4, 8. 2 x 7, 14. 2 x 2, 4. 2 x 6, 12. 2 x 5, 10. 2 x 8, 16. 2 x 9, 18. 2 x 10, 20. 2 x 1, 2. E 2 x o número 3, 6. Tá bom? Conferem aí pra ver se vocês fizeram bonitinho de vocês, tá? 2. Complete a tabuada do 2. Então vejam só como que ficou. 2 x 0, 0. 2 x 1, 2. 2 x 2, 4. 2 x 3, 6. 2 x 4, 8. 2 x 5, 10. 2 x 6, 12. 2 x 7, 14. 2 x 8, 16. E 2 x 9, 18. Tá bom? Vejam só como que ficou. 3. Represente com desenhos o que se pede, tá? Eu quero o dobro de 3 pirulitos. Então toda vez que eu falo em dobro, eu vou multiplicar por quanto? Por 2. Então olha lá, 2 x 3 ficou 6. Olha lá, 6 pirulitos, tá bom? E agora eu quero o dobro de 5 5 bolas. Como que vai ficar então? 2 x 5 dá quanto? 10. Olha só, tem 10 bolas aí, tá bom? Caprichem aí no desenho. 5. Calcule. Então vamos lá, ó. Sempre da unidade para centena, tá? Centena, tá bom? Como vocês já iniciaram, né? A centena lá atrás, né? Aprenderam já toda a família da centena. A tia passou essas duas continhas aqui com centena, tá bom? Então vamos praticar, tá? 6 mais 2, ó. 6 mais 2 deu 8. 5 com 3. 5, 6, 7, 8 também. 4 com o número 1. 4, 5. B. 840 mais 2, 2. 0 mais 2, 2. 4 mais 1, 4, 5. 8 mais 2, 10. A cada 3 números eu boto um pontinho aqui, tá bom? Agora a continha de vezes. Duas vezes o número 3, ó. Duas vezes o número 3. 3, 4, 5, 6. Duas vezes o número 2. 2, 3, 4. 4, 7 tira 1. 6. 8 tira 3. Fiquei com 5, tá? Vejam só aí como que ficou. 4. 4. A tia pulou o número 4, tá? Mas vamos lá. Raimundo pescou 9 peixes e seu tio, o triplo. Quantos peixes o tio de Raimundo pegou? Então vamos lá. Toda vez que eu falo em triplo, eu vou multiplicar por quanto? Por 3. Então, ó. 3 vezes 9 é o 9 o quê? 3 vezes, né? 9 mais 9 mais 9. Que dá 27. 3 vezes 9, 27. Ele pegou 27 peixes, tá bom? Então, meus amores, essa foi a nossa correção de hoje, tá? Qualquer dúvida, a tia Fernanda tá à disposição de vocês. Um beijo grande no coração de todos e até a próxima correção.